Em Santo Antônio do Jacinto, uma viatura policial foi acionada para uma ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo. No local, encontrado o corpo de Joelson Procópio dos Santos. De acordo com informações, ele teria sido assassinado por dois irmãos, integrantes de uma família que estava sendo ameaçada, segundo a polícia, pela vítima deste assassinato. Quem vai contar detalhes do caso é o capitão Daniel Ehler sobre o homicídio registrado em Santo Antônio do Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. A respeito da dinâmica dos fatos aí narrados, o voto da senhoria a respeito do homicídio em Santo Antônio do Jacinto, segundo informações preliminares, por volta das 23 horas da data de ontem, A guarnição policial local foi acionada para atender uma ocorrência em tese de um cidadão que havia sido alvejado por disparo de arma de fogo. Após diligências, madrugada adentro, os militares chegaram à conclusão de que se tratava da vítima Joelson Procópio dos Santos. Segundo informações, essa vítima estaria ameaçando a família dos suspeitos conhecidos por Juraci Ferreira Mendes e seu irmão Ori Osvaldo Ferreira Mendes. Ainda teria informação de que o pai desses autores, Ori Osvaldo Ferreira Mendes, teria participação nesse homicídio. E as diligências estão ainda em trâmite, os militares estão diligenciando, já localizou o veículo com o qual os suspeitos teriam dado fuga e eles estão embriados no mato. A ocorrência ainda está em andamento, detalhamento sobre idade, etc. Nós ainda não temos como fornecer no momento, uma vez que a ocorrência ainda não foi concluída. A autoria já foi confirmada por um terceiro irmão que não teve a ver com os fatos, já confirmou que os seus irmãos foram os autores do disparo com o apoio do pai. O pai já se encontra sob custódia da polícia militar local para a avaliação dos fatos e a família está tentando localizar os irmãos para negociarem uma rendição. Até porque a autoria já foi confirmada. E nas diligências ainda foram localizadas, enterradas no fundo da residência desses autores, que os quais moram com o pai. Foram encontradas duas espingardas tipo chumbeira, enterrada no chão, um simulacro de pistola e mais quatro munições calibre 22. Dirigências continuam no sentido de lograr êxito na localização e prisão desses autores e a localização de outros armamentos.